Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Horizonte Debate. Esse programa, que eu não tenho nenhuma modéstia de dizer, é o melhor programa de debates da TV Aberta de Minas. Na última semana, falávamos sobre o enfrentamento, sobre o pensamento de aquecimento global. Hoje, falamos do nosso vizinho, um país lindo. A Argentina enfrenta um momento difícil, tanto na política quanto na economia. Maurício Macri, o atual presidente, assumiu o governo em uma situação complicada, que foi deixada pela ex-presidenta Cristina Kirchner. Mas Maurício Macri se colocou como aquele que traria um novo viés político, um novo viés econômico. Cristina Kirchner, antiga presidente, que esteve lá até 2015. Macri fez a sua campanha com promessas de que iria reerguer a economia e estabilizar a situação do país, mas não conseguiu cumprir o que disse. A Argentina, esse país lindo que eu dizia, acabou se endividando mais e a situação econômica piorou. No programa de hoje, vamos falar sobre esse momento que o país portenho enfrenta e sobre a possibilidade de derrota de Maurício Macri nas eleições de outubro, exatamente para a Cristina Kirchner. Para isso, participam conosco hoje, Christopher Mendonça, professor de Relações Internacionais do IBIMEC, doutor em Ciência Política e mestre em Relações Internacionais, foi pesquisador visitante do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais em Hamburgo, na Alemanha, e especialista em temas relativos à política exterior e comparada. O professor Christopher vai mandar um abraço para o professor Adriano Janturco, lá do IBIMEC também, que nós gostamos tanto. Sérgio Birchal, economista, mestre em Administração, PHD em História Econômica e pós-doutor em História Econômica. Fabiano Nogueira, engenheiro eletricista, especialista em Administração pela Fundação João Pinheiro, diretor consultivo titular da FIENG e conselheiro da Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Eu sou Sérgio, eu vou começar contigo. Por que um país tão lindo, com tantas possibilidades, com uma comida tão deliciosa, deu errado? Bom, antes de mais nada, agradecer o convite e acrescentar que eu sou professor do IBS, do curso de Economia, do IBS, conveniado a FGV. Bom, essa é uma resposta longa, né? Deu errado porque eles... A herança que a Cristina Kirchner deixou para o Macri foi muito pior do que a que foi deixada, vamos dizer assim, nos últimos tempos aqui no Brasil, né? Então, não deu certo. Eu acho que o problema da Argentina é muito maior do que o nosso. No sentido que eles têm não só uma crise fiscal, como a gente tem, ou seja, o Estado não tem dinheiro para nada, gasta mais do que consegue arrecadar. Por isso, tem que, nos últimos tempos, vem imprimindo dinheiro, que vem gerando uma inflação, que já era grande. Então, agora tem níveis muito mais elevados. E tem um problema que eles importam muito mais do que exportam, então eles também têm um problema cambial. Nós não temos todos esses problemas. Então, é um pouco diferente a situação da Argentina, além do que o Brasil é um país muito maior do que a Argentina. Eu não estou aqui dizendo que o Brasil está uma maravilha, não é isso. Mas a crise da Argentina, você está me perguntando por que não deu certo? Porque a crise da Argentina, ela vem de um longo tempo, está ligado à cultura do argentino, de muita ligação com o dólar, coisas que a gente não tem no Brasil, né? O que faz com que essa Argentina fique mais vulnerável. E, obviamente, equívocos de política econômica foram adotados nos últimos anos, especialmente no período Kirchner. Fabiano, vou insistir numa pergunta, numa impressão semelhante. A Argentina é nosso grande parceiro. A Sada, aqui de Minas, tem uma filial em Córdoba, a Fiat, uma conexão muito forte. Por que deu errado? Existem hoje, pelo menos, 200 empresas com negócios brasileiras com negócios na Argentina. Eu acho que aí o Mercosul também não deu certo. O Mercosul é uma união entre quatro países que, até hoje, ainda não acertou os detalhes para poder fazer uma união correta, tá certo? Então, eu acho que essas empresas que estão lá, elas não estão perdendo, não. Não estão perdendo, porque o Brasil é mais forte do que a Argentina, né? O Brasil tem superávit em cima da Argentina. O Brasil exporta 27% do que a Argentina importa. Professor Cristo, o que a gente tem que aprender a partir desse cenário que o professor Fabiano nos descortina com essa crise portenha? Bom, a visão aqui dos dois professores é uma visão mais economicista, né? Eu trago aqui um pouco da visão mais voltada para a área da política mesmo. Eu acredito que a Argentina, embora seja um país rico, um país de uma economia bastante pungente, né? Embora haja uma discrepância relevante entre a Argentina e o Brasil, o Brasil hoje é a grande economia aqui do bloco, mas a Argentina tem uma dinâmica política muito própria dela, né? Nós temos hoje dois grupos políticos fortes, um deles que já domina a política na Argentina há bastante tempo, que são os peronistas, e o presidente Macri, que ganhou eleição em 2015 com uma perspectiva de mudança, né? O presidente Macri havia sido prefeito da cidade de Buenos Aires e o presidente Macri traz uma perspectiva neoliberal, que já foi amplamente testada aqui no nosso bloco, na América Latina. Então, eu gostaria de trazer aqui para a pauta nossa também questões relativas à dinâmica política daquele país. Sim. O partido peronista, professor Sérgio, o partido peronista dava umas três aulas, umas três disciplinas de graduação, não é, professor Cristo? Porque o partido peronista, você tem dentro do partido gente à esquerda, gente à direita, o partido peronista é uma miscelânea de ideias, para não dizer um carnaval de ideias, né? Exatamente. Exatamente. O partido tem muitas correntes, né? A ex-presidente Kirchner, ela está mais à esquerda, assim como o ex-presidente Nestor Kirchner. Sim. E nós temos hoje um candidato à presidência, Fernandes, que ele foi alçado a essa condição de candidato à presidência justamente por ser mais moderado. Então, ele dialoga bem com governadores que anteriormente tinham apoiado a candidatura de Macri, críticos amplamente à política econômica da presidente Kirchner. Então, o que a gente vê é que o presidente Fernandes assume a preponderância nessa chapa exatamente para que essa chapa seja mais moderada, seja menos à esquerda. Professor Bichal, me permita, quando o senhor coloca que Macri recebe uma herança de Cristina Kirchner, que é uma herança péssima economicamente, o senhor estava comparando com a herança que Michel Temer recebe de Dilma Rousseff ou que Jair Bolsonaro recebe de Michel Temer? Que Jair Bolsonaro recebe de Michel Temer, com certeza. Qual que é essa comparação? É mesmo que o Taki Temer recebeu da Dilma. Qual que é essa diferença? A diferença é bastante relevante do ponto de vista de política econômica. Nós tivemos vários equívocos de política econômica no Brasil, sem sombra de dúvidas. Esse tal, a nova matriz econômica, aquilo que... Nova matriz econômica. Guido Mântega. Sim. Mas na Argentina, quer dizer, você teve o governo Temer, que foi um governo que não fez mais reformas porque não tinha mesmo legitimidade, não tinha força para tanto. E a gente tem agora, principalmente a partir do ministro da Economia, Paulo Guedes, um governo que pelo menos tem prometido maiores reformas. As coisas que o Macri, ele adotou uma política de gradualismo. Então, ele não desmontou a estrutura do Estado, que é um Estado que emprega mais gente do que o setor privado na Argentina, o que é um absurdo. E ele não mexeu nisso daí. Ele manteve o Estado perdulário, gastando mais do que recebe e tentou ir mudando aos poucos. Não deu certo. Isso é um claro recado para nós, brasileiros, que temos que... Não é qualquer reforma, mas a gente precisa fazer grandes reformas. A reforma tributária é uma questão independente da ideologia que você defenda. Mas acho que há um consenso no Brasil de que é preciso simplificar, pelo menos, a estrutura tributária brasileira, por exemplo. Fabiano, quando visitei a Argentina, um lugar delicioso, me lembro, professor Cristian, professor Bichal, para trocar uma bandeira no centro, na praça em frente à Casa Rosada, cinco civis e dois militares. Para trocar uma bandeira, sete funcionários, é muita gente, não é não, professor? Se o peso do Estado é maior do que no Brasil, esse é um grande problema para a Argentina, né? Com certeza. E outra coisa, a Argentina pediu uma moratória, alguns anos atrás. Ela chegou a ter acionado judicialmente, ou internacionalmente, né? E teve que pagar caro por isso. E está pagando até hoje, né? E está pagando até hoje. Quer dizer, o Macri, ele pegou uma situação muito mais grave. Eu acho que a transição da Dilma para o Temer já deu um salto para o Bolsonaro entrar. Desculpa interferir aqui, mas eu acho que há diferenças qualitativas de natureza, de política econômica entre o Brasil e a Argentina, e sem voltar muito atrás no tempo, né? Mas com o Fernando Henrique Cardoso, a gente conseguiu encontrar um meio de resolver o problema da inflação. A Argentina está se debatendo com esse problema. Com o governo Lula, a gente conseguiu resolver o problema externo e fazer reservas internacionais, que hoje dão um respaldo para que a gente não tenha uma crise cambial. A gente, apesar de todas as bobagens que foram cometidas no Brasil, e foram cometidas muito, principalmente no período da Dilma, do ponto de vista estritamente de política macroeconômica. Professor Bichal, Fabiano, Christopher, no próximo bloco, eu quero que você entre com a gente nesse processo para fazer ainda mais paralelos. Dilma, Temer, Bolsonaro, Cristina Kirchner, Nestor Kirchner, Menem, aquele das costeletas enormes, e Maurício Macri. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.